E outra coisa que você falou, que eu achei bem interessante, você não falou esse nome, mas é isso daí, né? São as sincronicidades, são essas coincidências significativas que vão aparecendo na vida. Que foi no momento que você estava planejando sua ida para o Vale do Silício, provavelmente lá, com os contatos que o seu mentor e as portas que ele abriu, com certeza as coisas foram conectando aquela pessoa que conhece tal pessoa, que tem tal asset que pode te ajudar e tal. Então, eu acho que quando você aprende a dançar com essa sincronicidade, com essas coincidências, é muito legal também. Porque você se bota num movimento conectado com o seu propósito, com as suas paixões, com bastante intenção positiva por detrás, mas é bizarro como tudo começa a pipocar. É surreal. Então, dentro desse mindset colaborativo que você falou, dentro do que você também contou sobre a importância das conexões, né? Que esse mentor pode te trazer, me conta um pouquinho de alguns casos ou situações dessas sincronicidades aí que aconteceram para você que foram bem significativas. E isso é um ponto importante que ele te... Acho que se você enxergar... Eu falo acaso, porque eu tento diferenciar de coincidência, eu não consigo crer em coincidência. Eu acho que se você começa a enxergar esses momentos como algo que são sinais de que você está indo no caminho certo, isso te motiva, ele te incentiva a continuar. Porque se você enxergar simplesmente como, ah, foi mais uma coincidência, se você como empreendedor está perdendo um grande gás ali para você continuar. Então, a questão do acaso é bem curioso. Eu tive uma série de acasos interessantes. Quando eu trouxe... Quando eu voltei, eu fui para o Vale do Silício em 2014. Em 2015, a minha startup foi selecionada para ir para Portugal, para ser acelerada. Até na seleção para Portugal foi uma coincidência gigante. Eu estava indo dormir, e aí eu tenho uma mania de ficar lendo uma coluna de startups no celular antes de dormir. E aí apareceu uma notazinha pequena falando, aceleradora portuguesa busca startups para o seu programa em Lisboa. Eu falei, bom, não conheço Lisboa. O programa paga tudo para dois empreendedores irem. Então, eu vou me inscrever aqui de bobeira. E foi mesmo de bobeira, assim. Eu me inscrevi, tiveram 180 startups inscritas, e a minha startup foi uma das 15 selecionadas. E eu soube, assim, uma semana... Então, dez dias depois, a gente já teve que pegar o avião e ir embora para Portugal. E foi onde eu conheci a fábrica de startups, que eu fui acelerado. E quando eu estava em Portugal, no final das contas, era uma competição de startups ao longo de dois meses. A gente tinha praticamente certeza que ia ficar em primeiro lugar, e a gente ficou em segundo lugar. E naquele momento você fica um pouco frustrado, porque todos os sinais te mostravam que a gente ia ficar em primeiro. E aí, com o segundo lugar, a gente teve a oportunidade de levar a sede da startup para Portugal e ser investido. Mas aquilo deu, na verdade, um outro olhar para a gente. A gente falou, olha, tem coisas que a gente tem que aperfeiçoar na nossa startup. E tem um propósito maior que a gente ainda tem que fazer no Rio de Janeiro antes de levar nosso negócio para outro lugar. Que é o propósito de desenvolver alguma coisa que apoie mais empreendedores e que melhore a cidade como um todo. A gente voltou, no comecinho de 2016, aqui para o Brasil. Começamos a procurar o que seria esse negócio. E os primeiros movimentos foram a gente criar uma iniciativa própria. E o outro, trazer uma competição de startups aqui para... Uma competição de startups suíça aqui para o Rio de Janeiro. No momento que a gente estava prospectando parceiros para essa competição, eu e meu sócio, o Bruno, que já era meu sócio na minha startup, a gente encontrou quatro pessoas, que são quatro empreendedores que têm seus negócios. Tinha acabado de voltar do Canadá e eles formaram um grupo de discussão do que eles podiam criar no Rio de Janeiro para ajudar empreendedores. Eles não sabiam o que era isso que eles queriam criar. E aí a gente participou de uma dessas reuniões e a gente falou, olha, se eu fosse criar alguma coisa no Rio, eu traria a fábrica de startups. Porque se eu vejo o que eles impactaram no mercado de Portugal, a partir de 2012, que foi o momento que Portugal vivia a crise econômica mais profunda deles, eu faço um paralelo para o Rio de Janeiro e tem grandes coisas que se parecem. E o modelo da fábrica de startups é um modelo que eu vejo em outros ecossistemas do mundo e é um modelo sustentável, diferente dos outros que estão sendo implantados aqui no Brasil. E isso começou ali num grupo de discussão, discussão, discussão. A gente foi, depois de muita discussão, bater na porta de Portugal, negociar. E aquela startup que eu um dia me inscrevi por acaso, tornou a Seminha. Eu sou hoje fundador da fábrica no Brasil e a gente tem exclusividade na América do Sul, inclusive. Enfim, virou o meu negócio com o maior nível, enfim, de investimento, dedicação, impacto que eu já criei. Então, essa foi uma puta coincidência interessante. E aí tem um outro ponto que aí todo dia tem acontecido, mas quando a gente também pensou em qual a região do Rio de Janeiro que a gente ia colocar a fábrica, eu sempre falei que eu queria estar no Porto Maravilha. Porque era uma região totalmente revitalizada, que depois da crise ficou muito frustrada porque as empresas não foram ocupar lá, para você ter ideia, tem 70% de vacância nessa região. Mas estava pronto, era um quadro em branco para você ocupar e criar um conceito. Mas a gente não tinha nenhum imóvel lá. O imóvel que a gente tinha é o imóvel próprio de um dos sócios, que era um prédio de 500 metros quadrados na Praça da Bandeira. Que ficava um pouco distante do Porto. Mas isso sempre ficou na minha cabeça. E a gente começou a estruturar o negócio lá na Praça da Bandeira. E por um acaso saiu uma matéria nossa, um site, e um consultor, um consultor urbanístico, ligou para a gente e falou Hector, eu vi a matéria de vocês, etc. A gente tem um imóvel de 4 mil metros quadrados aqui no Porto, que a gente queria dar a destinação dele para startups. E eu queria conversar com você, porque a gente está pensando em fazer uma sessão, uma sessão de muitos anos onde você só entra com investimento. Eu falei, cara, ótimo, me parece muito interessante. Eu fui conversar com o cara. A partir dali, a gente desenvolveu, topou, desenvolveu um projeto que era oito vezes maior do que a gente começou. A gente criou todo o conceito, criamos todas as figuras arquitetônicas, projeto, fomos para São Paulo, fizemos roadshow, etc. E a gente decidiu que ia finalmente para o Porto, para aquele local que a gente sempre esperou. Esse movimento começou a inspirar até a prefeitura mesmo a criar a lei municipal de inovação, a fomentar o Porto. Outros players vieram, então, indo para lá com esse mesmo movimento. E, cara, se ficasse só na nossa cabeça, a gente tinha ficado lá na Praça da Bandeira mesmo, não tinha ido para onde a gente sempre esperou. Então, tem sido um movimento bem interessante essa jornada aí, uma série de acasos. Legal. Eu gosto da palavra acaso também, é muito boa. E isso mostra claramente como não são coincidências. Quando você bota intenção e quando você visualiza, você bota paixão e propósito naquilo dali que você quer conquistar, as coisas acontecem. Agora, o que acontece muitas vezes também é que esses sinais estão pipocando o tempo todo. Só que quando você está no piloto automático, você simplesmente não enxerga. Então, era a matéria que passou ali no seu celular, poderia simplesmente você ter dado mais um scroll down e acabou. Nada disso teria acontecido. Mas quando você começa a ter consciência e observar essa dança aí, é muito maneiro você dançar junto e se deixar levar nas oportunidades que vão surgindo.